Esse leopardo ataca esse porco espinho. É impressionante. Quando o leopardo ataca um porco espinho, ele precisa ter muito cuidado para não ser gravemente ferido. É impressionante como o leopardo ataca o porco espinho. Mesmo que seja um grande caçador, um leopardo precisa ter muito cuidado ao atacar um porco espinho. Veja, o leopardo ficou com o rosto cheio de espinhos.